Depois de um ou dois dias, eu digo, oh, eu sinto algo melhor, é mais fácil para nós respirar. Meus caros, uma coisa que sempre me causou muita estranheza e me fez muita confusão, e tenho dito nos meus vídeos anteriores, é que nunca ninguém se tenha preocupado em produzir um medicamento para esta doença. Que foi eleita como a doença mais grave do mundo desde sempre, o que é um claro exagero. Mas, de qualquer maneira, é uma doença que mata muita gente ou ajuda a morrer muita gente. Pois nunca ninguém se preocupou em criar um medicamento para esta doença. Toda a gente se preocupou em criar vacinas. No final do vídeo explicarei a minha visão e porquê que isso aconteceu, porquê que não há medicamentos e há vacinas. Mas, até porque a vacina não combate a doença na hora, a vacina tenta proteger a pessoa de vir a contrair essa doença. Ou o medicamento é a única coisa que pode ajudar a pessoa que já está infectada a superar esta crise e a não morrer. Já morreram milhões de pessoas. Nunca ninguém se preocupou com isso. Nunca ninguém criou nenhum medicamento. Finalmente, em Israel, parece que já há um medicamento para essa doença. Nesta altura, o mundo já pode contar com uma mão cheia de vacinas diversas e de Israel chega o anúncio de um medicamento que revela eficácia. A reportagem é do Henrique Simerman. O doutor Nadir Arber teve que pedir ajuda ao Hospital Ihrilov de Tel Aviv, onde trabalha há muitos anos, para poder atender as chamadas do mundo inteiro. Todos querem conhecer mais detalhes sobre o remédio para o coronavírus. O médico israelita completou com êxito um ensaio clínico de fase 1, com um tratamento para o Covid-19. Um remédio aplicado por inalação de poucos minutos durante 5 dias, no segundo estágio da doença. Veem um medicamento. Simples. Toma-se uma vez por dia, durante 4 ou 5 dias, ao segundo dia, nota-se logo a diferença. Pessoas que já nem conseguiam falar, quanto mais andar, ficam bem. Em 30 pacientes que submeteram a este medicamento, só um que demorou mais tempo. Os outros todos ficaram bem na hora, em 1, 2 dias. Porquê é que não se investe nisso? E se investem milhares de milhões em vacinas? Sabe-se lá qual vai ser a sua fiabilidade. O remédio ExoCD24. Um novo produto baseado em exossomas, enriquecidos com CD24, é administrado diretamente aos pulmões. O objetivo é pôr fim a tempestade de citrocinas, provocada pela infecção de coronavírus. Este é o remédio que todo o mundo quer ter. Dezenas de pessoas de todo o mundo estão a telefonar para aqui, para o hospital Iriló, para o conseguir. O remédio foi aplicado aqui em 30 pacientes, no segundo estágio. A maioria já sem poder de fala e com grandes dificuldades de respiração. De todos os pacientes, houve um que demorou mais tempo em recuperar. Mas 29 deles recuperaram as forças, levantaram-se da cama e, de 3 a 5 dias depois, voltaram para as suas casas. Meus caros, isto é do mais básico conhecimento. Quando a pessoa está doente, não toma uma vacina, toma um medicamento. Toma depois uma vacina para se prevenir de apanhar a doença. Mas quem já a tem, quem está a sofrer, quem enche as USAIs dos hospitais todos por esse mundo fora, esses milhões de pessoas que estão a morrer, têm que ter um medicamento. Não é uma vacina, meus caros. É um paciente, é um pele, realmente assim. É uma situação de tipo de limpar para descer a casa. E todos sabem que não é como descer a casa. O primeiro passo é que o tipo não nos exige a gente, não nos exige a quem tem o tipo. E isso vimos, em 30 minutos, que não nos exige a gente. O doutor Nadir Arber afirma que o remédio não ajuda na primeira etapa da doença, parecida com uma gripe. Oh, Simerman, parecida com uma gripe? Não. Olha que te cai já tudo em cima. Olha, isso é o que dizem do Bolsonaro. Não é parecido com uma gripe. Não, não. Retira lá isso da tua peça, faz favor. Nem no terceiro estágio, que já é demasiado tarde. O medicamento pode ser produzido de forma fácil, eficiente e muito barato. É exatamente por isso que ele não é produzido. Suprir as necessidades de todo o mundo em apenas dois meses, com um medicamento muito barato, portanto não deixa margem para os laboratórios, para as grandes farmacêuticas. Acham que este medicamento alguma vez vai ser produzido em série? O Hospital Irilov preparou um relatório de 200 páginas sobre cada um dos 30 pacientes investigados, sendo este encaminhado ao Ministério da Saúde, com fins de regulação. No Ministério prometem que vão dar prioridade ao medicamento. Henrique Zimmermann, a SIC, em Tel Aviv. Quando nós vemos claramente, ainda conseguimos ver isto, vá lá, vá lá, daqui a uns meses, daqui a uns anos, se calhar já não conseguimos ver estas coisas. Mas, aproveitar enquanto podemos. Mas quando nós ainda conseguimos ver que se conseguem resolver grandes problemas mundiais, globais, até os maiores de todos, com meia dúzia de testões, e sem ser preciso investir milhares de milhões, que depois ficam arrecadados nos bolsos do grande poder mundial, que são as farmacêuticas, quando vemos que isto é possível, e depois não se concretiza, o que é que o cidadão comum pensa? Pensa que este mundo está roto. E está mesmo. Pensa que este mundo está roto. 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 Obrigado.